Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Pai, meu amado irmão, é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo para você uma palavra que pode edificar a sua vida. Eu queria tratar hoje de um tema que se infiltrou dentro da igreja disfarçadamente. Eu quero tratar hoje sobre o paganismo. Veja o que São Paulo diz aos Efésios na sua carta, capítulo 4, versículo 20 ao 24. Ele diz assim, Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouviste e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompem ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o paganismo hoje se infiltrou dentro da igreja disfarçadamente de relativismo. O relativismo é a nova face do paganismo. Aquilo que São Paulo estava dizendo aos Efésios, olha, vocês não podem viver como vocês viviam antigamente, antes de aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Antes de vocês terem um encontro pessoal com Jesus, vocês viviam de uma maneira, e agora vocês não podem viver desta mesma maneira. Vocês têm que se revestir do homem novo, criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Portanto, o relativismo hoje penetrou a igreja, sendo ele a nova face do paganismo. Os pagãos é quem vive de maneira como quem não conheceu a Cristo. Cortes de cabelo, que não é oportuno para um cristão, roupas para homens e para mulheres que são totalmente contra o pudor e a dignidade da pessoa, exemplos de coisas pagãs como a tatuagem, brincos, certos tipos de brinco que não é nem as mulheres só que estão colocando, mas os homens, como largador, pince no nariz, pince em outras partes do corpo. Isso tudo é coisas que os pagões, os pagãos faziam e viviam assim. O apóstolo Paulo está dizendo para os efésios e Jesus está dizendo para nós hoje. Nós não podemos viver como vivem os gentios. Então, meus amados irmãos, o relativismo entrou na igreja e hoje, dentro da igreja, estão querendo viver como se estivéssemos fora dela, vivendo os costumes pagãos, bebedeiras, orgias, mentiras, corrupção, vestes indecentes, roupas indecentes, comportamentos indecentes, conversas indecentes. Tudo isso tem entrado dentro da igreja e muita gente tem querido viver com isso como se fosse algo que o cristão pudesse viver. Jesus está dizendo para nós, necessário é mudar a mentalidade. Aquele que se encontrou com Cristo tem que mudar a mentalidade, tem que viver como um homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na verdade e na santidade. Coisas que são próprias do paganismo têm se infiltrado dentro da igreja e as pessoas estão vivendo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, o paganismo, disfarçado de relativismo, tem levado cristãos pelos quais Cristo morreu a viver uma vida indigna daquela que nós fomos chamados. Eu e você precisamos mudar de vida. Se é que ouvimos de Cristo e dele aprendemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curte aí o vídeo se você gostou, compartilha e vamos evangelizar. Porque nós precisamos gritar para o mundo ouvir a boa notícia. Cristo é Senhor da minha vida, da minha história. E isso nós fazemos, não somente com palavras, mas com as nossas ações, nossas atitudes, nossos comportamentos. Comportamentos de pessoas que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado. 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 Obrigado.